Galera, estamos aí em mais um vídeo, porque ontem teve live aqui no canal, cobrindo todo o painel da Marvel na D23 E, tipo assim, né, teve um... Foi, né, porque pra quem tava lá deve ter sido a melhor coisa do universo Mas pra quem não estava lá, aqui, as nossas pessoas do mundo, pessoas normais aqui, sabe Fica só lá, no Twitter, olhando as coisas e não vê nada Na verdade, só viu duas coisas, o trailer de Invasões Secretas e também um trailer do especial de Halloween que a Marvel fez de lobisomem na noite Esse vídeo aqui é o nosso vídeo de explicado nessa nossa análise que a gente conseguiu encontrar sobre Invasões Secretas A primeira série da Marvel de 2023 que vai estrear depois de She-Hulk Porque vai acabar She-Hulk, vai ter especial de Natal e aí é Invasões Secretas Eu já chuto aqui que essa série vai sair em janeiro mesmo, então não esqueça de se inscrever aí no canal Porque vai ter mais vídeos além desse aqui, como o de Lobisomem à Meia Noite E também um vídeo aqui especial que a gente vai fazer de Percy Jackson, porque eu gosto pra caramba de Percy Jackson Vou fazer mesmo assim, não vai dar view, ninguém vai querer ver, mas a gente vai fazer vídeo Porque eu, meu Deus, eu amo Percy Jackson Aqui temos o Nick Fury chegando ali numa nave, numa espaçonave com um sistema de camuflagem bem parecido com o que o da SHIELD usava lá em Vingadores 1 Se camuflando ali Tá certo que essa nave aqui, muito provavelmente, é uma nave alienígena Já que a última vez que nós vimos o Nick Fury foi na cena pós-créditos em Homem-Aranha 2 Longe de casa, aonde mostrava ele em uma nave espacial com vários outros Skrulls Lá meio que tendo umas férias, só que não Todo mundo trabalhando O interessante é que essa série aqui ainda brinca com o fato do Nick Fury aqui ser um alienígena ainda Ele pode, na verdade, não ser o Nick Fury e sim um Skrull o tempo inteiro Porque a série dá essa brincadeira com essa forma de luz meio não humana, meio alienígena E depois mostra que é o Nick Fury Então ele pode ainda não ser um Skrull A gente vai ver na série mesmo se de fato ele é um Skrull ou não Mas parece não ser Eu acho que a série brinca o tempo inteiro se as pessoas vão ser ou não Skrulls Exatamente Porque como não há pra... não tem uma forma de diferenciar, né? Aham Vai ficar brincando o tempo inteiro com essa dúvida É legal que nos quadrinhos Invasões Secretas, o Nick Fury ali Ele também começa a se questionar se ele de fato realmente é o Nick Fury ou não Assim como o próprio Homem de Ferro Ele também chegou em um momento em acreditar que o Homem de Ferro não era ele mesmo Que o Tony Stark achava que ele não era o Tony Stark e sim o Skrull Sendo que, na verdade, era o Tony Stark É isso aí Então pode acabar brincando com a gente o tempo inteiro nesse quesito aí E o que é isso? Aqui quando o Nick Fury entra num bar russo, é o que aparenta ser Parece que a gente pode ver ali um quadro em cima dele Com um cara e várias mulheres de branco em volta dele Isso, isso aqui é na russa, me lembra muito o KGB Me lembra muito os projetos da Viúva Negra E talvez essa equipe aí de mulheres em volta desse cara Pode ser a primeira equipe das Viúvas Negras Posso tá viajando total Mas pode ser também A gente vai ter que esperar ver a série certinho Aqui é uma das partes mais legais que muitas pessoas acabam esquecendo Esquisito aqui Maria Hill acaba dizendo pro Nick Fury que ela passou vários anos Perguntando e querendo encontrar o Nick Fury E ele nunca respondia E que agora é diferente ali Porque o Nick Fury tá ali conversando com ela e tudo mais Porque agora é diferente É legal que ela não fala há quantos anos E é legal que a gente não sabe há quanto tempo o Nick Fury tá fora da Terra Porque há o que aparenta ser A Marvel deu a entender pra nós Que ele está fora da Terra um pouco antes de Homem-Aranha 2 Que já que ele tava lá no espaço Tava o Talos fingindo que era o Nick Fury naquele momento Só que E se Na verdade o Nick Fury saiu da Terra há muito e muito tempo antes Explicaria várias coisas e vários acontecimentos Que já apareceu no MCU aqui pra gente Porque se você for ver Em Vingadores Era de Ultron O Nick Fury acaba cortando uma torrada Um sanduíche em formato de triângulo E em Capitão Marvel Ele diz pra própria Carol Danvers Que ele jamais cortaria uma torrada em formato de triângulo Eu não como torrada cortada na diagonal Então talvez aquele Esse Nick Fury que a gente vê em Era de Ultron Já não seja o Nick Fury E já seja o Talos ali no lugar dele Uma coisa que é interessante é Onde estava Maria Hill verdadeira né Porque ela também tava sendo substituída Por outro Skrull né Onde que ela tava? O que que ela tava fazendo? A gente podia estar supondo ali Nesse exato momento Que ela estaria com o Nick Fury lá no espaço Só que em nenhum momento Ela esteve no espaço com o Nick Fury Não e ela fala que há anos não vê ele Exato Procura ele Exato Aonde tava a verdadeira Entendeu? Porque se o Nick Fury foi substituído ali Antes de Vingadores Era de Ultron Talvez o próprio Nick Fury Em Capitão América 2 Não seja mais o Nick Fury Seja o Talos Aquele tempo inteiro Em Capitão América 2 E explicaria como o Nick Fury Conseguiu sobreviver A um tiro De uma Snipe E aí ele conseguiu voltar A viver lá E tudo bonitinho E talvez Já seja um Screw Naquele exato momento ali O Talos Com uma regeneração Além do normal Faria sentido Faria sentido O Nick Fury Tá fora da Terra Há muito e muito tempo já A gente vai descobrir Há quanto tempo Nessa série Aqui a gente vê o Nick Fury Pela primeira vez Sem o seu tapa-olho Aqui ele tá sem o seu tapa-olho Mostrando a ferida Como ele conseguiu Perder um dos seus olhos Que foi por causa do Flark O Goose E o gatinho da Capitã Marvel Que arranhou ele E no fim Nunca cicatrizou Perdeu o olho pra valer mesmo O Nick Fury pergunta Para o James Rhodes Se o quão seguro É o sistema de segurança dele Dando a entender Que talvez Até os próprios Seguranças do James Rhodes ali Possam ser Screws E já possam estar comprometidos E a minha teoria E é que talvez até o James Rhodes Possa ser um Screws Ah, tem alguém Que qualquer pessoa Qualquer um Qualquer um pode ser um Screws O James Rhodes pode acabar Sendo um Screws Porque Nos quadrinhos A invasão secreta Acaba substituindo Vários heróis ali Da Marvel Da Marvel nos quadrinhos Por Screws E que herói Que vingador A gente tem ali Um herói nível vingador Aqui na série É Rhodes Talvez ele possa ter um Screw Já disfarçado Ou seja ele humano Substitua ele com um Screw No meio da série E depois encontre ele Verdadeiro depois Pode fazer um sentido Já que a série Armor Wars Vai ter uma conexão direta Com invasões secretas Também É E talvez no final Termine com ele Sendo humano de verdade Em Armor Wars Ou não Um detalhe super interessante Pra gente ver aqui É que o Rhodes Já não trabalha mais Como um soldado do exército Na verdade Aqui parece que ele ganhou Uma patente Muito mais alta Do que ele tinha antes Já que a última vez Que nós vimos ele Foi em Falcão E Soldado Invernal A última vez Que nós vimos O general James Rhodes E aqui parece que ele tá ali Com o negocinho Dos Estados Unidos Aquele brochezinho Parece que ele já está Em um cargo extremamente Superior do governo A gente se fala Em seguida A gente vê Martin Fulmer Como o general Everett Ross Aqui E ele também Já apareceu No trailer De Pantera Negra 2 Significa que Por trabalhar pro governo Também podemos ter Alguma conexão Vinda direto De Pantera Negra 2 Aqui pra série Secret Invasions É interessante Porque talvez Trabalhe um pouco Ali de Wakanda Também nessa série Fury We gotta be very careful now Aqui a gente consegue ver O Nick Fury E o Talos Trabalhando juntos Já que eles são amigos Desde a época lá De Capitã Marvel E é legal aqui Porque os dois Estão trabalhando juntos E o Kevin Feige Já acabou dizendo Que terá Skrulls do bem E Skrulls do mal Aqui a gente acaba vendo A personagem da Olivia Colman E tá descrito o nome dela Ali com o sobrenome De Falsworth Tem uma participação Lá nos quadrinhos Aonde ele já combateu Alguns Skrulls Segundo alguns rumores Porque ninguém sabe Ao certo Como será A personagem dela Tem pessoas dizendo Que ela terá Meio que uma espécie De uma organização Secreta Britânica Meio que uma Shield britânica E que ela Talvez mais futuramente Possa acabar liderando Ali Uma equipe de membros Lidarem com seres Sobrenaturais E a gente talvez Consiga ver Os filhos da meia-noite Chegando no universo Da Marvel Mais pra frente Ou ela pode também Acabar sendo uma Skrull Porém eu acho Meio difícil isso aqui Justamente porque Na cena seguinte A gente acaba vendo A própria Falsworth Ali com outro soldado Ou com outra gente dela Vendo vários humanos Meio que Encausurados Encausulos Digamos assim Dando a entender Que podem ser Skrulls Adormecidos E esperando serem acordados Pra invadir a Terra Novamente Seriam os cópios originais Das pessoas que os Skrulls Substituíram É verdade Aqui a gente tá num evento Onde o Talos parece Ameaçar esse sujeito Ali na frente dele E todas as pessoas Na volta do cara Começam a se transformar Exatamente na mesma aparência Que o cara Mostrando que ele Não está sozinho E que todo mundo ali Também já é Um Skrull infiltrado No governo E na sociedade ali É interessante Que o personagem Desse cara aqui Não existe nos quadrinhos Isso porque Já foi falado Lá na D23 Que o personagem dele Vai se chamar Gravik E ele é um Skrull rebelde Um líder Skrull rebelde Provavelmente O grande vilão Da série A gente consegue ver Aqui nessa cena Na mão da Falswart Uma espécie De uma faca Alienígena Talvez E com um cara Preso lá E a equipe dela Meio que torturando O cara ali na cadeira Talvez Ela queira revelar Aquele cara Como um Skrull Tirando informações dele Então A teoria De que na verdade Ela possa ser membro De uma organização Bem poderosa Também assim como A SHIELD Só que britânica Pode acabar fazendo Cada vez mais sentido E mais uma vez A controle de danos Ganhando um foco Aqui Em uma produção Nova da Marvel Onde a gente já viu A controle de danos Lá em Homem-Aranha 1 Com o Tony Stark Criando a sua organização Pra lidar com tudo Que envolve Super-Humanos E agora na série Da She-Hulk Também está lidando ali Com super-Humanos Sendo presos Em uma prisão Tudo bonitinho Indo pra julgamento E a controle de danos Cada vez mais envolvida Nos assuntos de super-heróis Aqui no planeta Terra Do MCU Então talvez A controle de danos Também já possa estar Corrompida Por Skrull Se passando por membros E funcionários Da controle de danos Também Aqui a gente acaba vendo Um take De um Skrull Entre vários humanos Na volta dele E esse Skrull Gritando E já tem pessoas Dizendo que na verdade Esse Skrull É o próprio Gravick Que está sendo perseguido Ali já pelo governo Mostrando que Esse cara vai acabar Se ferrando pra valer Nessa cena Ou na verdade Pode ser qualquer outro Skrull Tudo porque A roupa dele é parecida Com a roupa Que o próprio Gravick Digamos assim Estava utilizando Na cena seguinte Mas também é parecida Com a roupa Que o próprio Nick Fury Também está usando Então vai saber Vai saber Em seguida A gente acaba vendo Uma sina De uma explosão Em um carro E tem um cara Ali dentro Com um brochezinho Dos Estados Unidos Mostrando que também Trabalha pro governo Dos Estados Unidos E talvez isso aqui Seja um ataque Diretamente Ao James Rhodes Esse aqui foram Nossos detalhes Fala aí Se você pegou Mais algum Que não falamos Até o próximo vídeo E tchica tchica E tchica tchica Fala aí E tchica tchica